Boa tarde, sou Ana Salgado e sou lexicógrafa. Não sabem o que isso é? Conhecendo o meu projeto, podem descobri-lo. E eu venho aqui falar do pórtico da língua portuguesa, mas antes disso gostava de me apresentar. Tenho 37 anos, quase 38, e gosto de desafios. Gosto de ser empreendedora. A palavra empreender vem do latim empreendere, que significa tentar executar uma tarefa. E aquilo que eu vos digo, que trabalhem em dicionários, não tentam, façam acontecer. É essa a mensagem que eu quero passar. Eu apaixonei-me muito cedo pela língua portuguesa, o que me conduziu à Faculdade de Letras do Porto. E dos estudos portugueses, fui até à Porto Editora. E durante 13 anos, dediquei-me exclusivamente ao trabalho no Departamento de Dicionais da Porto Editora. E este não quando decido largar tudo. E lancei um projeto meu. O pórtico da língua portuguesa, a 5 de maio, é lançado na página do Facebook, não por acaso, no Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. No dia 10 de junho, Dia de Portugal, o pórtico é lançado em site. O pórtico pretende ser um espaço dedicado inteiramente à língua portuguesa. Porquê? Porque ela precisa, precisa muito de ajuda. Ela precisa que nós lhe demos atenção. A Rosa dos Ventos é o nosso ícone de referência. Porquê? Porque é o símbolo da orientação, da escolha acertada. Aliás, é o símbolo dos descobrimentos da expansão portuguesa. Também, não por acaso, o pórtico da língua portuguesa tem uma parceria com a Academia das Ciências de Lisboa. Isto porquê? Porque desde abril de 2015, sou sócia correspondente da Academia, ocupando a cadeira de Filologia e Linguística. Tornei-me a académica mais jovem de sempre. Com muito trabalho, muito esforço. Nós apresentamos os parceiros académicos, nós apresentamos parceiros académicos no pórtico da língua portuguesa. E eu gostava de vos sensibilizar para esta questão. Falar bem e escrever bem português são provas de amor pelo nosso idioma. E eu gostava muito que vocês partilhassem desse amor comigo. Eu quero, definitivamente, que o as de vingue, que o as de arde definitivamente no inferno. Eu quero ir ao encontro dos meus objetivos e não ir de encontro aos meus objetivos. E há quem diga que eu sou uma ovelha arranhosa. E se calhar, até o sou. Mas, por favor, eu quero ser uma ovelha runhosa, porque vem de ronha. Tenham isso em atenção. E a mensagem que eu vos quero deixar, finalmente, é a seguinte. Nós, portugueses, devemos preservar a nossa língua. Cada vez mais nós damos importância ao inglês, pelas circunstâncias, porque é importante para um reconhecimento internacional. Mas peço-vos, deem atenção ao que é nosso. Eu termino com um obrigada, porque sou o sujeito feminino. Nós somos como a língua. Devemos valorizar o passado, mas largar as suas amarras. Ser empreendedores, com olhos no futuro. E estar em constante evolução. Este é o meu projeto, o pórtico da língua portuguesa. Sonhem. Sonhem que vale a pena. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado.